Quando você quer fugir apenas daquelas lâmpadas embutidas ou, de repente, daquelas lâmpadas de sobrepô, deixar aquele forro liso, você quer dar um volume, uma altura diferente de um volume na sua casa, o pendente é uma boa solução. Olá, estranhos, tudo bem? Eu sou Kenny Nogueira e está no ar mais um Dicas do Arquiteto Gourmet. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pendente. O pendente é sempre uma boa solução para que você possa dar um ar diferente para a sua casa, para a sua sala de estar, para a sua cozinha. Qual a altura ideal para se colocar um pendente? Bem, existem algumas regras que você tem que levar em consideração quando você pensa nesse pendente, quando você pensa num projeto. O primeiro ponto que você tem que levar em consideração é o conforto visual. Você vai ter que levar em consideração se aquela iluminação vai afetar o seu visual, ela não vai incidir a luz diretamente no seu ovo, na sua vista. E aí vai depender muito também do clima que você quer dar para o seu ambiente. Lembre-se, existem vários tipos de pendente. Eu posso até fazer um vídeo falando sobre os tipos diferentes de pendente. Não existe aqueles pendentes que vão dar uma iluminação mais focada. Existem aqueles pendentes que já são um todo de vidro que vão dar aquela iluminação mais geral. E aí você vai ter que avaliar justamente com esse clima que você vai querer dar para o seu ambiente. E aí você vai definir a altura do seu pendente, tá certo? Em média, se a gente for trabalhar com uma mesa de jantar, por exemplo, nós vamos trabalhar com uma altura entre 75 e 80 centímetros do tampo da mesa. Então você coloca a sua mesa que vai dar mais ou menos uma altura de 85 centímetros. E aí, da base da mesa até o ponto mais baixo do seu pendente, você vai colocar de 75 a 85 centímetros. O ideal é, como eu falei, que ele fique em uma posição em que ele não atrapalhe o seu campo de visão, tá certo? Se você for trabalhar uma mesa de centro, por exemplo, você já vai trabalhar com uma altura de 1,50 a 1,60 a 1,70 de altura. E se for trabalhar em uma mesa lateral, de 30 a 50 centímetros. Por que eu falo isso? Imagina uma mesa de centro, você está sentado no sofá e existe um pendente no meio da sala. Então você conta a altura da mesinha, a partir da altura da mesinha, você vai a 1,50 a 1,70, porque você sentado não vai ter anteparo na sua visão, não vai ter problema nenhum com a sua visão. Numa mesa lateral, ela pode ser um pouco mais baixa, porque a função dela vai ser justamente iluminar aquele, de repente, um porta-retraso, De repente, um livro, de repente, alguma coisa que está ali com um apoio na sua mesa, no seu sofá ou na sua poltrona, você coloca a mais ou menos a altura de 30 a 50 centímetros. Não precisa ser muito alto, porque ele vai servir somente de apoio para você, tá certo? Se a gente for trabalhar bancada de cozinha, por exemplo, existe aquela bancada americana, Você quer colocar uns pendentes, você vai trabalhar com 2 metros de altura, conta bancada, Mais ou menos de 90 a 1,10 de altura, e a partir daquele, e do chão até a altura do pendente, Você vai colocar de 2 metros de altura, é porque se alguém tiver ali em pé, ele não vai ter esse atrapalho de visão, Não vai ter a existência de luz nos seus olhos, tá certo? Uma boa opção também para usar um bom pendente é um criado mudo ao lado da sua cama. Então, se você quer colocar um ponto de luz, que vai servir como apoio, também você coloca 30 a 50 centímetros de altura. E por último, se você for trabalhar num corredor ou numa entrada, você coloca com 2 metros a 2,10 metros de altura. Por quê? Porque aí ele vai ficar na altura da porta, e aí quando você abrir a porta, não corre risco de bater o seu pendente, E também quando você andar livremente, sem que você dê de cabeça no seu pendente, tá certo? Então, essas são algumas regras que você tem que levar em consideração. Como eu falei, tem uma postagem, eu vou deixar um link aqui na descrição, Sobre uma postagem que eu fiz lá no blog do Arquiteto Gourmet, falando sobre diferentes pendentes. Então, acesse lá o blog do Arquiteto Gourmet, vou fazer um outro vídeo falando sobre justamente o tipo diferente de pendente, E as dicas para você usar ainda mais pendentes. Se você gostou desse vídeo, então dá um like aí, ajuda o nosso canal a crescer, É muito importante para dentro do canal que você participe também. Se inscreva no canal se você não é inscrito, e também deixe as suas perguntas. O que você quer saber? Quais são as dicas de arquitetura que você quer saber aqui dentro do canal Que eu vou procurar responder o máximo possível para vocês, tá certo? Então, confira todos os nossos vídeos do canal. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho